Fala Curitibanos, hoje aqui comigo tá um grande amigo meu, hoje é diferente, esse papo aqui é diferente, porque aqui a gente já é bem brother mesmo, é um dentista bem fodão, você vai olhar a cara dele que ele é assim novinho, de neném, você dá uma, ele atendeu a minha mãe, não vou falar que ele atende a mim, porque senão eu vou queimar o filme dele, mas ele atendeu a minha mãe e falou, Daniel, mas eu tô novinho, você não é que é bom, falei, vai, vai na minha, ele vai contar, você vai descobrir. Valeu, Coutinho. Tamo junto. E é o coach, pra nós é coach, né? Coach já, para os mais próximos. Cara, mas é uma coisa incrível, isso, todo lugar que eu vou, eu falo, meu nome é sempre Rafael, né, mas as pessoas sempre me chamam de Coutinho. Eu não consigo te amar, Rafael, cara, não consigo, porque você veio aqui pelo Cris, né, então eu... Aí o Cris já falava, Coutinho, mas no geral sempre acontece isso, as pessoas gostam do meu sobrenome, né. Eu acho muito bom, não, eu acho um nome meio estranho, Coutinho, né, não devia ver Coutinho, né, coach, ela é até legal, né. Abreviado já, né, mais intimidade. É, não, pelo menos tem lá, o coach da arma, né, você tem uma, dá uma presença. É, então, as pessoas acham que eu sou parente do Felipe Coutinho também, eu sou jogador de futebol. É, porque eu entendo porra nenhuma de futebol, né. É, mas ele é famosão, né, eu não sou tanto, quem sabe um dia eu chego lá, né. E essa, eu conheço bastante da tua, da tua trajetória, vamos dizer assim, que eu acho muito foda, porque você, cara, como tu estuda, né, você continua estudando pra caralho? Continuo, não consigo parar, tem alguma coisa dentro de mim, ontem inclusive eu comprei um curso novo. Caramba, cara. Quando eu termino uma coisa eu já meio que menos. Eu vejo teu Instagram, você faz acupuntura, fez acupuntura, né. É, o que eu faço na verdade é auriculoterapia, que é uma parte da acupuntura, que a gente trabalha só na orelha. Então vamos lá, vamos, vamos, vou puxar teu currículo aqui pra já impressionar uma galera aí, pra já dar uma impressionada. Bom, é, dentista, com especialização em... Ortonautia. Que eu nunca sei o que é. Aparelho. Ah, tá. E tem, é, mestrado. Sim. Doutorado. Em curso, né, tô fazendo doutorado agora. Cara, tu é muito nerd, velho, tu é muito nerd. Não, e trabalha bem, né, e o, 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 e fora que você tem uns estrinhas, além disso você vai fazendo um, como é que chama isso na odontologia? Você vai fazendo um sobre essa, tipo, acupuntura. É, na verdade... Botox você já fez também? Botox eu não faço. Porque a minha noiva faz, daí eu não, eu acabei não indo cursar. Mas, é, a auriculoterapia que eu faço, na verdade, não é totalmente voltada pra odontologia que eu fiz. Foi porque, na verdade, quando eu fui procurar, eu queria alguma coisa que me ajudasse com a minha ansiedade e que não fosse medicamento. Porque eu sabia que se eu começasse a tomar medicação, eu ia ter que ficar tomando por muito tempo, né, esse tipo de medicação, né, é difícil depois que você comece. Tem problema com a contagem aperta? Eu não tenho problema, não. Não é problema, mas eu não quis começar a tomar. Nunca tomei medicação. Nunca tomou? Não. Nunca tomou um Rivotril? Não. Já tomou um Rivotril, Lolo? É uma delícia. É uma delícia. Nossa senhora, cara. E eu fiquei muito recém. Na verdade, assim, pra não dizer que eu nunca tomei, assim, eu lembro que uma vez eu tomei meio comprimido, não era nem tarja preta. Era, eu pedi pro meu pai que eu tava com dificuldade pra dormir. E, no dia seguinte, na época eu tava no mestrado, no dia seguinte eu tinha uma apresentação pra assistir, não lembro se era defesa de algum aluno. Enfim. E eu não consegui acordar no dia seguinte. Eu lembro que eu coloquei o despertador e sabe quando teu olho não consegue abrir? Sei. Cara, eu lembro que eu só virei pro lado e dormi de novo porque eu não consegui. Esse tipo de ansiolítico, sei lá, é ansiolítico, né? Sim. Rivotril, Lexotan, eles têm um efeito, cada um é diferente, né? Que eu, por exemplo, não apago diazepam, Lexotan, Rivotril, eu não apago. Eu tomava, pra você ter uma ideia, porque como é que eu tomei ilicitamente, eu fiz um tratamento pra parar de fumar e o médico receitou pra eu tomar o Rivotril. Claro que eu caguei tudo, mas eu, só que eu gostei do Rivotril. E o Rivotril, eu tomava dois de manhã, eu acordava e tomava dois. Ia trabalhar. Cara, não. Eu ficava extra focado. Então, mas você sabe que tem muita gente que toma isso pra estudar, né? Ah, é? Tem gente que, na época que eu tava na faculdade, tinha vários colegas meus que tomavam. Uma vicia, cara, porque depois você fica super dependente. Eu só não tomei mais porque eu não consegui mais receita, coisa que dificultou. E aí eu falei, ah, não vou, é até bom. A galera, em semana de prova, era Rivotril. Sério? Eu não sabia disso. Eu sabia do meu efeito. Mas eu já vi, uma vez eu peguei um Rivotril e eu dei pra um amigo meu, que era um cara que é acostumado com carga de tropecentes. O cara quase, o cara, pum, meia hora depois o cara dormindo no chão. Ai, é. Eu não sei ver qual é o efeito que dá em cada pessoa, que eu também... Parece que é pelo sistema nervoso central. Então, normalmente essas medicações, assim, tem esse efeito. Só que eu não tive muita experiência, assim. Não cheguei a tomar e eu queria, então, voltando a falar do que eu... Deixa eu só fazer um andendo. Só pra deixar claro, eu coloquei o microfone pra nossa diretora aqui, mas eu fui interagir com ela, de vez ela responde, ela fez assim com a cabeça. Então, não adiantou colocar o microfone. Porra nenhuma! Fala alguma coisa, fala sim ou não. Não esforçar. Ah, essa é a voz dela. Voltando agora pro auricular por causa da orelha? Isso, exatamente. Então, assim, na verdade, quando eu fui atrás de fazer esse curso, eu tava pensando mais em mim na época do que até em aplicar nos pacientes isso. E porque eu justamente queria alguma coisa que me ajudasse na ansiedade que não fosse medicação. Então, foi por isso que eu fui atrás de fazer esse curso. Você foi pra usar em você ou pra aprender e pra aplicar? Pra usar em mim. Ah, você não vende esse serviço? Hoje eu vendo. Ah, é? Mas na época que eu fui fazer o curso... Pô, teste em mim isso aí, cara. Ah, tá no carro. Ah, é? Puta, eu podia ter colocado aqui, eu já ficava com uns brincos aqui loucos fazendo o papo. É, eu podia estar no carro, quem sabe a gente não faz isso depois. Enfim, daí eu fui fazer pensando em mim mesmo. Então, é mais difícil você aplicar em você mesmo, porque daí eu tenho que ficar no espelho observando, né, pra acertar os pontos é um pouco mais difícil. Só que depois que eu fiz o curso, eu vi que ele era muito abrangente, dava pra usar pra muita coisa, inclusive pra ajudar na odontologia em si. Porque se acalmar, é pra acalmar quem tá lá? Cara, serve pra muita coisa. Serve pra tanto coisas emocionais como coisas físicas. Então, se você, por exemplo, igual na época que você tava com a tua vesícula lá, que você tava sofrendo, poderia ter usado pra te ajudar. Então, são muitas coisas assim, até... Porque são mais de 80 pontos que a gente tem na orelha que a gente pode aplicar. Então, é uma infinidade de coisas que você pode daí, conforme o relato que o paciente faz pra você, você vai fazendo uma seleção dos pontos e daí você faz essa aplicação. Então, depois que eu fiz o curso, que eu vi pra quantidade de coisas que dava pra usar, eu comecei a ofertar pros meus pacientes também. Um bônus na hora do atendimento ali. Eu oferecia, eu falava que eu fazia, e daí eu oferecia pro paciente, mas não necessariamente pra ajudar no procedimento que eu estaria fazendo. Entendi, num geralzão. Num geralzão. Num geralzão. Porque você tem essa certificação, você pode aplicar. Tem, tem. Claro, fez o curso. Sim. Eu tenho a certificação, daí eu posso... Isso... E funcionou? Funciona. Óbvio. Funciona. Então, eu te conheço bem. Se não funcionasse em você, você é tipo do cara, se você não acredita, você não vai... É, exato. Você não ia fazer. E eu, tanto é que a primeira vez que eu fiz, eu nunca havia feito, né? E quando eu fiz foi no curso. Aí foi depois que a professora do curso aplicou em mim que eu falei, realmente eu senti diferença, então... Mas não foi um negócio... Sei lá, eu não sei se... Eu sou meio resistente. É, e tem muita gente que é. Na verdade, a origem é da medicina tradicional chinesa. Isso eu sei. Né? Então, é igual acupuntura. Assim, tem gente também que não acredita. Eu fiz acupuntura. Eu fiz quando eu era moleque. Eu fiz até... Foi um programa do Hospital São Paulo. Minha mãe, na época, era criança. Eu tinha bronquite bem forte. E aí... Ah, não, tem esse tratamento. Meu, eu deitava numa cama uma vez por semana. Cara, eu parecia um paliteiro, porque não era a orelha. Era no corpo todo. Todo. Sim. Eu ia de sunguinha, de... A sunguinha do Superman. Deitava lá. E fazia. Meu, não dói. Nada incômodo. Mas na época teve efeito? Porra nenhuma, assim. Você não achou que teve? Eu, assim, eu era muito criança, mas eu não me lembro de ter... O que resolve sempre que eu vou fazer uma bombinha. E inalação, assim. Mas eu nunca tive... Uma confirmação de que realmente funcionou. É. Não dá pra... Porque, assim, eu só tenho crise se eu estiver no ambiente errado. Por exemplo, mofo. Vou dormir numa casa que tem mofo. Ah, meu irmão, não durmo. Muito pó. Essas coisas fazem desencadeia a crise que eu... De bronquite, asma. Eu nunca sei qual é a diferença uma da outra. Então, se eu tô num lugar aberto, eu não tenho nada. Se eu tô num ambiente favorável, numa casa limpa, não acontece nada. Então, eu só sentiria a diferença dessa forma. Mas eu realmente não respirei melhor. Então, eu era moleque e corria. Não corri mais, entendeu? Então, eu sou meio cético por conta disso. É. Assim, esse... O tratamento, a gente já tem efeito a partir da primeira aplicação. Mas o indicado é que faça pelo menos quatro. E cada sessão, uma vez por semana. Eu quero testar isso aí com você, bicho. Então, vamos testar. Daí você pode tirar a tua segunda conclusão agora. Ah, é porque eu tenho mais consciência. E eu sou ansioso. Estressado. Sim. Então, pode ser que eu venha dar um testemunho aqui. É, exatamente. Funciona. Sim. Estou te vendendo mal pra caralho. Estou duvidando. Obrigado. Estou só duvidando. Mas é o papel. Tem que ser um advogado pra ser... Sim, com certeza. Funciona. Caralho, deve ter... Desculpa, tivemos um problema técnico. Técnico. O que a gente estava falando? Agora eu esqueci. Rolou 15 minutos. Eu acho que a gente ainda estava falando do... Da acupuntura? É. Tá, e aí? Eu não me lembro o que eu estava falando. Só estava falando que eu não estava te vendendo legal. Estava queimando teu filme. É, porque daí a gente falou que ia testar em você. Não, você vai testar em mim. Se funcionar, eu vou voltar aqui e vou falar... Vai. Pode ir, confete. Pode ir, que funcione. Tem que ter coisa pra emagrecer. Falando em emagrecer, eu estou bem mais magro, né? Vocês viram que eu não estou mais a bola que eu estava aqui. Estou fazendo dieta. Dieta, exercício? Eu só tenho amigo por interesse. Você, dentista, que faz lá o Minha Casa Meu Dente comigo. Eu tenho amigo nutricionista que já veio aqui. Eu tenho amigo personal que vai vir aqui. Botava completo o time. Eu tenho o time quadro completo de amigos de interesse. Falta médico só, então. Falta médico, cara. Ah, eu quero um amigo de implante. Porque se o Flo ganhou implante, o Rafinha Bastos ganhou implante. Talvez vai chegar. Tem que chegar em mim. Se você aí é o... Não sei lá qual é, dermatologista, implantou o capilar, sei lá. Se quiser me dar uma pergunta, muito que aceito. Porque de todos... De todos eu sou o pior caso. Eu que posso fazer o melhor antes e depois. Melhor resultado. Melhor resultado. Eu sou um pedinte. Eu ando pedir uns patrocínios aí pra ver se paga a conta. Você cola, né? Vai, vai. Vai que um dia alguém se sensibiliza. Com certeza. Chega. A hora chega, né? E aí, continua. Me conta, mas aí você tá... Hoje, além desse curso, você fez mais algum? Então, por mais que a minha área seja ortodontia, eu sou clínico geral. Então, eu não faço exclusivamente ortodontia. Então, eu sempre tento melhorar em tudo que eu faço, né? Então, o último curso que eu fiz foi um curso de resina composta. Que é pra fazer tratamento estético. Que eu fiz no final do ano passado. Enfim, foi em novembro que eu fiz. Então, sempre que aparece alguma coisa, eu tenho feito. Qual que é aquela especialidade que tá na moda agora? Que é aquela lente de contato pro dente? Que eu vejo... É, estética. É isso aí? É, dentística. Em odontologia se chama dentística. Mas o pessoal conhece mais como estética. É isso que você tá fazendo? Eu fiz um curso. E você faz? Sim. Você aplica? Sim. É uma grana isso aí? É de resina composta, que é o curso que eu fiz. Quanto gasta um cara fazer uma lente de contato no dente, em todo o dente, pra ficar com aquele sorriso... Cara, depende muito o profissional. Willy Wonka. É, fica bem branco, né? Fica Willy Wonka. Cara, essa questão de valor na odontologia, a gente não pode ficar divulgando. Ah, tá, desculpa. Não, mas é bom falar, porque tem muita gente que pergunta em rede social. É, eu perguntei porque eu falei, deve ter uma galera curiosa aí. É. As pessoas sempre perguntam, por exemplo, o conselho permite que a gente poste o antes e depois, por exemplo. Aí as pessoas têm curiosidade e vão lá e perguntam, ah, quanto que custa pra fazer? Só que a gente não pode. O conselho não permite que a gente divulgue valor de procedimento. Tem que ir no consultório e fazer uma avaliação. Exatamente. Então, por isso que, assim, tem muitas áreas que o pessoal pode divulgar, só que médico, dentista não pode. Então... É, porque eu tava brincando aqui com a coisa do implante. Todo mundo sabe quanto tá custando aí, se fala, tem até promoção, né? Sim. Mas é uma coisa que a gente não pode ficar divulgando. Então, por exemplo, eu não posso chegar lá na minha rede social e colocar, ah, pra fazer esse tratamento aqui, você vai gastar X. Entende? Sim. E o que você acha disso? Agora eu vou fazer uma pergunta polêmica. Você acha que isso te ajuda ou te atrapalha? Cara, eu acho que é melhor, porque a odontologia é a maioria da saúde. Então, não dá pra gente ficar focando tanto... Eu falo por mim, tá? Pode ser que outras pessoas pensem diferente. Não, sim, eu quero a sua opinião, é. Mas, porque senão a impressão que eu tenho é que o tratamento se torna um objeto. Então, não é igual, por exemplo... Aí é leilão de preço. Exato. Aí não tem mais... Exatamente. Então, a pessoa dela não precisa nem ir até o consultor. Porque aí o que acontece? Pra um paciente o tratamento pode ser um. E, por exemplo, pra mim pode ser um tratamento e pra você pode ser outro. Pode ser que no teu caso seja indicado eu fazer outra coisa, além de fazer a faceta. O que frequentemente acontece quando eu sento na tua cadeira lá. Eu vou por um motivo... Você vem pra fazer uma coisa... Aí você acha uma pá de merda lá e fala, ó, então, antes nós vamos ter que resolver essa... Precisa resolver. Cari, vamos não sei o que, porque não adianta. Exatamente. Não adianta algumas vezes você estar na tua cadeira. Exatamente. Então, assim, o tratamento isso é uma coisa muito mais complexa do que eu vender apenas um procedimento. E eu vejo que se a gente... Foi o que você falou. Se eu, por exemplo, coloco um valor lá de um tratamento, a pessoa não precisa nem fazer avaliação comigo. Ela pode entrar se pudesse, né? Ela só entraria no Instagram de outro profissional e ia ver... E ia sair fazendo um leilão. Quem cobra menos. Quem cobra menos. Então, assim, até tem uma crítica, assim, que diz que dentista é muito desunido. Que, por exemplo, a pessoa chega com uma avaliação que ela fez em algum profissional e ela vai comigo e ela fala assim, ah, eu fui fazer avaliação em outro lugar e eles vão me cobrar tanto. Daí tem profissional que faz isso. Eu não faço. Mas tem profissional que, ah, então eu cobro menos para você fazer aqui comigo. E não, é aquela mesma coisa. O cara, meu, tem certas coisas que não pode pagar barato, né? Você não vai. Se você for no Instituto de Tatuagem pagar barato, você vai ser lascar, bicho. Você vai ter que pagar caro, né? Você é permanente na tua pele. Normalmente o barato sai caro, né? No final das contas. E aí não dá para economizar com esse tipo de coisa. Claro, você não tem condição. Você tem o SUS. Aliás, tem uma do SUS. Claro, não tem o mesmo... Não sei se tem o mesmo carinho, mas já fui dentista do SUS e fui muito bem atendido. Não, as pessoas têm uma visão ruim, assim, sabe? Dessa questão de atendimento em unidade de saúde. E na época que eu fiz faculdade, eu fiz estágio, né? Eu nunca trabalhei como funcionário de... Sim, porque tem que ser funcionário público. Exato. E eu nunca trabalhei dessa forma em unidade de saúde, mas quando eu fiz estágio lá, eu me surpreendi muito positivamente, assim, porque é muito legal. O atendimento é muito... Costuma ser muito humanizado. As pessoas recebem um ótimo tratamento, assim. Os materiais também são materiais bons, então, assim, eu não... É, mas não é o particular aí que está a diferença. Porque é limitado em um monte de coisa. É, tem muitos procedimentos... Tem mais emergência, para tirar a dor, não tem estético. É, tem muitos procedimentos, né, que são feitos... Não sei dizer exatamente todos quais são feitos. Você não coloca aparelho no SUS, né? Não. Então. Não. Você não faz implante no SUS? Não. Então. É, assim, acaba que tem muita coisa que não é feita em unidade de saúde que eles acabam encaminhando para o centro de especialidade onontológica. Então, por exemplo, o tratamento de canal não é um tratamento que é realizado na unidade de saúde. Mas, daí, quando precisa, eles fazem o atendimento de urgência, né? E, daí, encaminham o paciente para esse centro de especialidade para realizar o procedimento. Entendi. Então, tem muita coisa, igual você comentou, coisa estética, não. Não faz parte ali dos procedimentos realizados nesses locais. Eu fiz aquela piadinha no começo ali, você ter essa carinha de bebê Johnson criado pela avó e ninguém bota uma fé para ser competente. E é muito. E não estou rasgando o ser daqui. É porque eu já passei por alguns dentistas e pessoas que passaram pelo teu atendimento ali realmente tem... Ah, Aline, a mãe dos meus filhos lá, mesma coisa. Passou. Ela falou, o único... Ela fala, saiu sempre, o cara competente. E ela morre de medo, não sei o que. Sim, sim. Ela sabe que... Ela vai no susto, você sabe que ela alterna. Ela sabe que quando o buraco é mais embaixo, ela só confia aí contigo lá. Tem o cuidado, tem a mão, tem toda uma... O que você acha que hoje é o... Qual o teu maior trunfo ali dentro dessa profissão? Cara, então, assim, a gente... Porque não é só morrer e estudar como você morre, mas tem o... Não, é, na verdade, assim, lógico que a parte técnica é fundamental. E é por isso que eu normalmente não... Normalmente não. Eu realmente não paro de estudar. E é uma coisa que eu... Às vezes eu paro e penso assim, cara, eu estou fazendo muita coisa. Preciso dar um tempo. Mas ontem mesmo eu comprei um curso de manejo para paciente ou noto pediátrico. Porque eu atendo criança, então, assim, é... Eu sempre quero o melhor, né? Para os meus pacientes. E tem situações que, às vezes, não acontece da forma que eu espero e acaba me frustrando um pouco. Então, é por isso que eu sempre tento melhorar em tudo que eu faço, assim. Mas eu acho que uma coisa que faz muita diferença hoje é você fazer um atendimento humanizado. Porque o que acontece? Tem muito paciente com trauma, né? De outros dentistas, de outras experiências. Que já chega no teu consultório, ele já... Já com uma certa dificuldade ali. Com muito receio, né? Então, eu vejo que, assim, um diferencial muito grande é justamente eu não sentar... Deitar o paciente na cadeira e já começar a fazer as coisas, né? Então, normalmente, eu explico muito bem o que está acontecendo. O que precisa ser feito. De que forma que isso vai ser feito. Inclusive, essa semana eu fui atender uma paciente para fazer tratamento de canal. E eu sempre progredindo nas coisas, eu comecei a implementar, além do termo de consentimento para os tratamentos que eu faço, um termo de consentimento para o procedimento que eu vou fazer, né? E eu fui fazer o tratamento de uma paciente e aí era um tratamento de canal. E daí eu comecei a explicar para ela que a gente estava fazendo procedimento, que tinha alguns riscos, né? Que a gente lida com biologia, né? Sim, não tem jeito. A odontologia não é uma ciência exata. Então, explicando os riscos que a gente tem quando a gente está fazendo o procedimento e ela ficou em choque, assim. Porque eu expliquei antes de iniciar o tratamento, né? Aí ela ficou super nervosa me olhando assim, ela falou assim, nossa, mas na minha vida inteira isso nunca aconteceu. Então, ela já ficou muito preocupada por eu estar alertando os riscos que poderiam acontecer com o tratamento. Tá, é muito, é muito, é muito digno da sua parte, ético, mas também é meio louco, não é? É. É, impula o seu microfone um pouquinho pra frente. O, 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 o... Porque assim, você pega alguém que já tem medo e lê uma lista... E você fala o que que pode acontecer. É, é porque que nem lê bula de remédio. Você lê bula de remédio? Eu, eu... Eu tomo aspirina direto, bicho. Aspirina, Dorflex, atordo e direito. Você costuma ler? Eu costumo porque eu quero justamente saber especificamente o que que serve. Cara, porque isso é muito nóia, porque, cara, se eu pego a bula do... Dorflex nem tem bula, mas você pega a bula dos remédios meio bosta assim, cara, você começa a ver efeitos colaterais. Você vai ficar com medo de tomar. Você vai no efeitos colaterais e você fala, nossa, bicho. É, é um fármaco, né? Tudo o que vai mudar de fazer efeito bom ou ruim é a dose. Então, você sabe que a medicação que você vai tomar, ela pode ter realmente um efeito ruim. Então, aí que tá. É a mesma coisa que... Ou procurar as doenças no Google, é a mesma coisa, né? É, se você tá com uma dor aqui... Dor no joelho. Você volta, estou com dor no joelho. Tem lá uma batista de link. É câncer. É câncer. É câncer. Pare, você vai ter um infarte nos seus 30 minutos. É meio que isso, cara, o que você tá fazendo. É lindo, mas dá um pânico. Ainda bem, você pega a galera cagada de ver. Então, mas é porque é muito complicado, assim. Eu nunca tive, assim, problema com paciente, graças a Deus. Porque, assim, eu acredito que seja muito pela minha forma de lidar com paciente. É, cara, você não vai ter problema com paciente. Eu sempre sou muito honesto. Não, ser honesto, ser cuidadoso, ser carinho, ser tem um trato. Sim. De muito diferenciado com... E, óbvio, todo mundo vai achar que eu tô falando isso pra vender o cara. Mas não, deixa eu só fazer um... Rapidinho. Eu conheço ele porque eu conheço a trajetória dele. Posso falar aqui como foi? Claro. Ele não foi... Não é filhinho de papai que foi lá, deu consultório ali. Não, é ralô. Ralô, é isso que eu mais admiro. Por isso que tá sentado aqui, a gente tá conversando. Você trabalhou, a gente tem uma fase boa aqui da empresa. Em outros momentos, o Coutinho veio trabalhar com a gente aqui. Ele trabalhou com a gente. Além da odontologia. Além da odontologia, ele trabalhava no consultório. Trabalhava aqui com a gente. Você fazia o... Eu tava na especialização. Na especialização na época. E ainda trabalhava no shopping, na cozinha. No restaurante. Trabalhava de cozinheiro num restaurante no shopping. Pensei o que que rala, meu amigo. Ralô, 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 ralô. Você chegou até o teu... Aí tem a... Eu acho que hoje tem a grande virada que todo mundo ficou aqui feliz pra caralho quando rolou. Você trabalhava num sindicato? Não trabalhava... Não é onde você tá hoje. O que que é? É um sindicato. Você trabalhava lá. Sim. Chegou um momento que você não teve que... A carga era muito grande. Você acabou saindo, né? Como é que foi? Foi. É. Na verdade, foi uma época bem complicada, assim. Que eu acabei me desiludindo um pouco, assim, da odontologia na época. Foi uma época bem difícil, assim. Porque como era ali mais... Era o início de carreira, assim. Que eu tinha dois anos de formado na época. E basicamente o que eu ganhava, eu já pagava de conta, assim. Isso, né? Tendo a vantagem ainda de morar com o meu pai e tudo. Mas basicamente tudo que eu ganhava, eu já saía pra pagar a conta. Então, eu tava muito desiludido, assim. Comecei a desanimar. Comecei a desanimar. Então, eu falei assim, cara, eu preciso ganhar mais dinheiro. Então, eu vou... Sim, vou procurar outras vias. Eu lembro que a gente tentava e conversava de você falar, bom... Ah, vou fazer... Não quero deixar de ser dentista e ter uma paixão pela profissão. Mas naquela época você enxergava que você teria que viver de duas coisas. Dois tipos de trabalho. É, eu nunca quis depender de uma fonte de renda só. Sim. Então, esse foi até um dos motivos que eu optei na época por fazer o mestrado. Porque eu nunca tive na minha cabeça que eu queria estar no consultório. Hoje, com o mestrado, com o doutorado, você tem diversas áreas que você... Consegue atuar. Você pode trabalhar como pesquisador. Você pode ser docente, né? Então, pode dar aula. Você tem empresa que contrata você para fazer prestação de serviço também. Então, é uma das áreas que eu tenho interesse também. Então, são o mundo mais amplo, assim. Então, como eu não queria depender só de ficar com a bunda no mocho, atendendo todo dia, o dia inteiro, foi que eu acabei optando por entrar no mestrado, né? Porque na época que eu estava na faculdade, eu já tinha tido uma experiência com pesquisa, assim, porque eu fiz um projeto de iniciação científica, que você faz durante a graduação. Que você começa a criar um pouco desse contato com pesquisa. que se o aluno não vai atrás, é uma coisa que ele nunca vai ter noção. Entendi. Então, uma coisa acabou ainda andando na outra. Na época que eu fiz mestrado também, foi porque eu ganhei uma bolsa. Na época, a gente teve prova do ENAD, né? Que é uma prova que faz avaliação dos cursos, né? Para ver como que está sendo cada curso. Eu não sei exatamente como que é feita essa divisão, mas eu sei que são vários cursos de diversas áreas e tem essa prova para ver, meio que para ranquear as universidades. E quando eu estava me formando, eu fiz essa prova, então eu fui muito bem e acabei ganhando uma bolsa. Então, foram esses dois motivos que eu acabei... Mais do que merecido, né? Eu me dedicava bastante, assim. Então, foi mais por isso, assim. Tá, mas não sei se eu posso falar isso, depois eu corto, se não puder. O negócio é do sindicato. Você saiu do sindicato... Saí. E a tua grande virada foi voltar para o sindicato, só que você trabalhava lá como... Eu trabalhava para os antigos dentistas que eram responsáveis pelo consultório de lá. Aí, eles eram responsáveis, de certa forma, confortável. Você trabalhava para eles, saiu e teve o convite... Para voltar, porque é... Só que aí não volta como funcionar, né? Agora é que é onde eu quero chegar, onde você está hoje. É, então, daí o que aconteceu? Os antigos responsáveis pelos consultórios lá, eles fizeram um acordo lá e optaram por sair de lá. E quando eles saíram, eles pediram alguma indicação de alguém que pudesse assumir lá. Aí, uma das indicações fui eu. Teve outra pessoa também. E daí, eu fui fazer a reunião, tudo. E daí, eu acabei assumindo o consultório lá. E estava aqui ainda e deu a notícia triste para a gente. Triste que a gente ficou triste pela falta dele. Mas feliz. Feliz para caramba, porque não tinha ninguém que merecia mais ficar bem e estar tranquilão do que você. Mas sentimos falta, né, Olhinha? Sentimos falta. Porque era o único que tinha etiqueta aqui, né? Nele e o Cris, né? A gente é um bando de louco aqui. Mas, vou contar os podres. Eu e o Coutinho... Você lembra quando a gente foi montar o autoestúdio? Eu e você? Já pintamos a parede junto, né? Pintamos a parede, colamos esponja... Como é? Isolante? Não é esponja. Espuma. Espuma isolante. Espuma acústica. A gente, meu, pintou parede, colou carpete. A gente... Vamos lá no central. Pô, encheu o carro. O carro dentro. Os negócios aqui na cabeça. Eu estava dirigindo com a cabeça assim, ó. Naquele carro todo fudido. Cara, a gente andando, cara. Foi muito legal, velho. Eu lembro dessas coisas, eu tenho uma memória da Paula. Eu também. Eu tenho muito... A gente se fudeu muito. Eu tenho ótimas memórias. Cara... Porque foi uma época muito bacana, assim. A gente se divertia. Não ganhávamos muito, né, Coutinho? Mas a gente se divertia. Então, a gente estava falando aqui, né? Lolo também fazia parte, né? A gente estava falando aqui como a gente se divertia. Porque aqui era um lugar... Eu falo aqui no dos podcasts que aqui era um clima de... Sei lá, do shopping dos Brothers se encontrar. É, não tinha muito aquela sensação, assim, de... Aquele ambiente, né? Óbvio que tinha os momentos sérios, mas... É, que geralmente quando eu ficava puto... É, sempre tinha, né? Algum momento eu ficava puto. E aí eu estudava surtada, mas a gente levava... No geral, a gente... Se todo mundo estava muito bem aqui, a gente tinha um ambiente muito amigável, assim, muito bacana, né? Cara, era divertido, cara. Puta, como era divertido. E todo mundo de p... Esse de roupão. Eu lembro... Sim, na época a fria. A Gabi de pijama. Esse aqui, esse é um fiorento do cara. Que agora você está bombado fortão, mas na época você era magrinho. Você sentia um frio da porra. Mas é que é frio ali atrás, né? Ali é. Aliás, essa sala toda é fria. Aí você vê o roupão. A Gabi de chinelinho. Pantufinha. Pantufinha. O rio do cabelo verde. Que eu tentei zoar. Todo mundo achou o máximo e eu perdia o bullying. É. Não adiantou. E cara, era gostoso, né? Saudade, né? Saudade, cara. O tempo passa querendo ou não e vai fazer dois anos, né? Já fez dois anos. Já faz dois anos. Eu saí daqui no final de 2019. É, então. Pouco tempo depois rolou a pandemia e tudo aquilo ali acabou. Tudo ali. Cada um foi pra casa. E já era. A Gabi foi pra São Paulo. Sumiu. Eu falei com ela. Até trabalhou com a gente aí mais um tempo no Freela. Mas me mandou uma mensagem. Não tô legal. Vou tirar um tempo pra mim. E não falaram mais. Me mandou a merda. Mentira, tadinha. Ela me dá hoje de vez em nunca, assim. Ela... Como é que você tá? E tudo mais. Cara, ela nunca esquece o meu aniversário. A Gabi... Você sempre lembra... E o meu... Você lembra dos aniversários? Ninguém lembra. Mas eu sei que o seu é o meu em cima do meu. É perto. O teu é que dia mesmo? 26. Ah, o meu é 27. É. Então é um dia... É verdade. O teu é um dia antes. O Cris que lembrou do seu... Não, o Cris lembrou do meu e não lembrou do seu ano passado. Já fica a cobrança aqui. Já manda aí. É, Cris. Não esquece o meu aniversário. Dessa vez não esquece. Porque senão vai perder os pontos. O cara fez faculdade com você. É, eu sou mais antigo, hein? Eu mereço mais respeito. Só que eu falo com ele, enche o saco dele todo dia. Aí ele lembra, né? Fala, sei lá, que eu vou dar um parabéns pra eu ver se acalma. É, então. Mas eu e o Cris somos uma das poucas duplas da faculdade que permaneceram juntas do início ao fim. A galera se dispersou. É, sempre rolava alguma treta ou não dava certo. Não. Vira concorrente, né? Não. Eu nunca tinha pensado nisso. Na faculdade, todo mundo é amigo. Se for irmão, você olha pro cara do lado e fala, caralho, onde é que você quer montar consultório? Não vem perto de mim, não. Você tá de mudança pra São Paulo? O que você me encheu o saco? É verdade, cara. Termina a faculdade e é concorrente. Não, mas isso que eu tô falando é durante mesmo a faculdade. Ah, durante já começa as treta? Por exemplo, começava no ano dupla, daí rolava alguma coisa e já trocava nos anos seguintes. Eu e o Cris somos uma das únicas que permaneceram juntas ali, do início ao fim. Que foi até o fim. Que foi até o fim. Quanto tempo temos aí, já gravado? Ah, não vai dar pra saber. Que hora são? Eu tenho pela... 4 e 17. É, a gente precisa terminar que você tem que terminar. Não, mas se eu sair daqui 4 e 40. Tá. Tá bom. Não, mas uns 10 minutinhos, a gente já vai chegar pro fim. Tá. Então hoje você, qual que é? Pra concluir, hoje você atende no sindicato. Sim. E tem o seu consultório. E tem o meu consultório ainda que eu também atendo. Particularzão. Sim. Tá. Que eu tô lá desde 2018. Então... Até aquela mesma sala. Sim. Você já atende lá, né? Já, já foi lá. Já fui lá. Eu prefiro o outro. Por quê? Sei lá. Mais fácil. É mais fácil. Você para o carro na porta, você entra lá, tem café. Chega... É mais de casa, assim. Sim. Outra é muito glamour. É, é um padrão diferente. Aí passa, na hora que cartãozinho, aí sobe o elevador, aí... É, que tá dentro do prédio e tal, mas... É, mais chato. Pra estacionar ali é uma bosta. Eu sei que tem estacionamento, mas sou mão de vaca. Daí você quer parar na rua, daí lá é difícil de parar na rua. É. E aí é ruim pra parar. Lá ontem eu paro na porta. É mais prático. Mas o teu lá é bem bonitinho. É, bem arrumadinho e tal. Eu lembro uma cena que eu já... Eu não lembro pra quem eu falei. É. Mas eu sempre, uma das coisas... Acho que eu falei pra Aline. Ele trabalha só com equipamento, com materiais no consultório de ponta. E que eu lembro que uma vez a gente estava, você estava com um bolo de dinheiro. Falei, e aí, Goutinho, aqui... Não, é que você trabalhava aqui. Que, 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 não sei o quê. Ele falou, não, tem que depositar lá. Tudo é material. Quase tudo é material. Tipo, era um bolo de grana. A gente, eu fui com ele no banco, aqui. Ele, eu fui, eu estava do lado dele, ele depôs aquele bolo de dinheiro, era só pra pagar o material. Sobou 300 reais, assim. Falei, isso é meu dinheiro. Ele pegou 3 mil, sobrou 300. Eu falei, que merda de profissão ser dentista. Que doído. Cara, então, mas isso que as coisas... Isso é uma das coisas que as pessoas não entendem, assim. Porque a gente, pra você executar um bom trabalho, além da tua técnica, você tem que ter bons materiais. Bom, materiais, isso ajuda muito. E não tem como você fazer isso se você não investir em técnicas novas, em matérias novas. E isso, obviamente, que torna o procedimento um valor mais elevado. Por isso que as pessoas... Mas é que o seu preço não é alto. Mas tem... Isso é uma coisa muito relativa, assim. Tem pessoas que acham e tem pessoas que não acham. Eu não sei se é o que você cobra pra mim. Depende. Porque eu vou no afetivo. É, você já vai... Já tem ali, né, uma... Parcela, o ré da vida, minha casa, meu dente. É, então... Meu dente, minha vida. É, mas é que, cara, é que tem procedimentos que você tem, né, uma margem que você consegue trabalhar e tem alguns que não, porque você já tem um custo muito alto, né. Então, você vai iniciar um procedimento, você já tem... Você já começa o procedimento, você já sai gastando, né. Então, por exemplo, se eu fazer uma prótese, a prótese, além do trabalho nosso, dentista manual, se envolve custo de laboratório, né, e os materiais que a gente usa, se for pra cimentar, peça, o que for. Então, você já sai, você já inicia o procedimento, né, você já tem o custo. Então, dessa forma, faz com que você, obviamente, que você tem que, né, fazer um cálculo, tudo, pra que o procedimento também seja rentável pra você. Sim, mas também ninguém é ONG, né, bicho? É, tem que ter... Exatamente. Cada um tem que ter um merecimento, né, cara? Não é mais você, bicho. Que ralô pra caralho, estuda pra caralho. Você tem que ter muito. Eu me dedico bastante. Você merece. E eu não consigo parar, assim. O Cristiano, se fosse dentista, por exemplo, ele não merecia, não. Não merecia, não. Ele tinha que ser de boqueta. O mais nerd que ele seja, por que o Cristiano não merece? O Cristiano não merece. Ele é ótimo, mas ele não é da área mais, né? Só se formou. Já desistiu. Fez o mestrado, né, também? O Cris fez. Fez mestrado e fez especialização também. Especialização. Atendeu um mês e desistiu da profissão. É, ele não foi muito na... Não, porque o Cris não tem a menor paciência com nada. Ele seria um dentista muito merda. Mas é engraçado porque o Cris, ele é uma pessoa muito calma. Muito calma. Ele é muito calmo. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito sacudo. Ele não tem paciência nem de responder o WhatsApp. A gente estava aqui zoando ele. Ele não responde o WhatsApp. Ele não tem paciência. Conhece o Cristiano, foi meu sócio. Muito tempo, você é teu amigo. Sei muito bem como ele é. Ele não merecia se ganhar bem, não. Mas hoje também, ele está... Escolheu outra profissão e está bem. Não, na outra profissão ele merece muito. Ele também é dedicado. Porque ele é muito dedicado. Ele é muito dedicado. Eu converso. O Cris fosse o dentista, ele não teria... O Cris parecia bom. Ele é muito bom em lançamento. Porque ele tem tesão em fazer. Sim. Não é só a grana que pega nele. É o tesão de fazer. Sim. E o dentista, ele foi por causa da Isa, né? Eu acho que teve alguma interferência. Total interferência. Total. Começou a namorar uma menina. Começou a namorar a Isa. Ela fazia o donto. Daí ele começou a fazer também, né? Aí ele falou, o que eu vou fazer da vida? Ele falou, ah, vou fazer o donto. E fez e foi até o fim lá. Fez especialização. E hoje os dois não trabalham mais com isso. Nenhum dos dois, né? Viraram franqueadores. Cara, isso é uma coisa que eu acho... Aproveitando que a gente entrou nesse assunto. É uma coisa que, na minha visão, assim, eu acho complicada. Na nossa cultura. Porque você, muito novo, você acaba tendo que escolher uma profissão para a tua vida inteira. Foi o que eu falo do meu filho. Meu filho entrou agora, já passou lá na... Pegou, como é que é? ProUni, que não paga a faculdade. Eu acho que é uma bênção. E aí ele vai fazer economia. Eu quero que ele vá embora do Brasil, né? Tenha uma vida mais importada. Mas, cara... Eu acho muito novo. Falei, cara, passa um ano, dois, antes de decidir. Ele só vai, ah, eu passei no ProUni, porque eu adenei, não posso perder. É, tem casos que... De sete anos, você vai decidir a profissão que você vai fazer com quarenta? É muito difícil. Ah, cagada. Eu acho bem difícil. Então, assim, eu vejo que é uma coisa que acontece bastante, assim, no... Né? Eu tenho muitos conhecidos que se formaram em alguma coisa. Aí terminou a faculdade, porque, por exemplo, já tinha feito dois anos. E daí optou por trabalhar com outra coisa, enfim. Fez outra faculdade ou não. Mas, hoje em dia, não é obrigatório, né? Você ter a faculdade para você se dar bem em alguma área. Mas, eu mesmo, eu comecei outro curso antes de fazer o donto. Tanto que você era dentista e viu trabalhar em uma produtora de vídeo. É, mas antes, lá no início, eu fiz nutrição. Lembra dessa parte? Eu não lembrava disso. É verdade. Eu fiz nutrição. Eu fiz... Eu sempre tive muita afinidade com a parte de biologia, assim, né? E eu... Na época que eu fiz cursinho, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa na área da saúde, mas eu não sabia exatamente o quê. Eu nunca pensei em fazer medicina. Mas, eu queria fazer alguma coisa na área da saúde. E eu lembro que na época que eu estava para fazer o vestibular, eu estava entre medicina veterinária e nutrição. Nem passou o dentista na cabeça. Não era o sonho de ser assim? Na época, não tinha esse sonho, assim, de criança, assim, de ser dentista. Até porque eu não tinha ninguém na família, assim, não tinha um... Normalmente, o que acontece, a pessoa já tem alguma referência nesse sentido. E eu não tinha. Mas, e nem, assim, na área da saúde eu tinha parente e enfermeiro, assim, médico não também. Então, na verdade, acabou que foi, né? Quando eu estava mais velho que acabou despertando esse interesse. E na época eu acabei fazendo... Cursando nutrição, fiz um ano. E o primeiro ano foi muito legal, assim, até porque a gente tinha matéria que a gente cozinhava bastante, né? Então, que eu também já gosto. E só que no final desse ano, eu acabei, sim, feliz que eu tinha terminado aquele ano, mas no ano seguinte começaram algumas disciplinas que eu vi que eu não... Porque daí, porque sempre o início do curso é mais basicão, né? Aí, no segundo ano, já começou realmente a parte de nutrição em si, que você tinha que fazer avaliação antropométrica e começar já a fazer histórico alimentar. Chato pra caralho! É, e daí eu peguei... Você foi estudando isso lá no professor Danora, você pensando... Puta, a vontade de sair daqui e comer um Mac. É, e daí, cara, eu comecei a ver que eu falei assim... Nossa, cara, acho que não é isso que eu quero pra minha vida. E daí, na época que eu estava pra mudar de curso, eu conversei com meu pai, tudo, e daí ele sempre me perguntava, porque ele sabia que eu não estava 100% assim decidido a fazer isso. Daí eu falei pra ele assim, ah, eu só vou mudar se eu fizer odonto. Só que tem a questão financeira que o curso de odontologia é muito mais caro. Caro. Né? Então, e está cada vez mais caro. Então, acabou que na época eu tive que fazer um financiamento, né? E o acordo que eu acabei tendo com meu pai é que eu pagaria boa parte da faculdade também. Mas eu optei e acabei mudando de curso e quando eu mudei eu fiquei muito feliz, assim. Eu fiquei contente com a minha... Se encontrou, meio que sem querer se encontrou. É, eu fiquei contente com a minha escolha, assim. E foi muito bom, eu fico feliz porque eu não sei... Eu sempre fico pensando, né? O que seria da minha vida se eu tivesse continuado fazendo aquele curso? Eu não sei. Aí são escolhas que a gente faz na vida que a gente não sabe. De nada, né? Que mudam totalmente a nossa vida, né? Engraçado é que nem eu... Eu não trabalho com... Todo mundo escolhe trabalhar com vídeo. O objetivo da profissão que... Tudo bem, hoje não é tão... Hoje é meio normal, natural. Sim. Todo mundo tá na fã. Mas você começou há muito tempo, né? Eu comecei há muito, muito tempo. Comecei bem, moleque. E... Só que é uma profissão que quando as pessoas... Antigamente era mais glamourizada. Eu passei a fase do glamour. Passei essa era do glamour. Não é mais. Agora foda-se. Sim. Até meio desvalorizado, assim. Mas teve uma época muito boa, né? Muito boa. Nossa, eu falava que trabalhava com vídeo, que eu era diretor de cena e coisa... Nossa. Nossa, Daniela. Nossa. Era mó de luxo, assim. Nossa, sério? Você trabalha? Teve uma fase que eu fiquei no cinema. E todo mundo... E era... E é uma profissão que ninguém... Todo mundo escolhe ser, né? Eu não. Eu fui obrigado. E eu não queria ser. Não era uma coisa que eu sonhava. Em fazer. Em fazer. Conhece a história. Vocês conhecem. Minha mãe se acumulou com a minha tia que tinha uma produtora. Daí você começou... Tira esse moleque aí, para de fazer nada, bota ele pra trabalhar lá e eu fui... E eu fui com 16 anos trabalhar na produtora lá da minha tia, fazendo tipo um estágio. Eu odiava com todas as forças. Eu odiava. Não é que eu ia... Ah, que legal. Tô abrindo. Eu achava um... Primeiro que eu não gostava das pessoas. Na época, a galera era muito encebada. Muito nojenta. Porque a galera trabalhava nesse meio. Provavelmente tinha... Nossa, que ego. Cara, que puta saco. Que gente nojenta. Um nojo. Um nojo. Era um mais soberbo que o outro. E eu não gostava da galera. Não gostava do trabalho porque eu fui fazer estágio na Ilha de Edição. Hoje, a Ilha de Edição é essa salinha aqui atrás. Um computador. É uma edição. Na época, não. Quando eu comecei, não era computador. Era uma... Eu chamava remote. Era duas bolinhas que você ficava editando. Eram umas máquinas muito... Beta. Beta você sabe o que é. Você vê cinema. Sabe o que é, né? As beta. Então você editava com as beta. Era uma par de máquina. Essa sala era com esse isolamento acústico 100%. Com um monte de máquina. E o ar-condicionado a milhão. Mesmo nesse frio. Porque eu devia esquentar demais o maquinário. Então queima. Passava um frio do caralho. A galera achava que eu trabalhava num frigorífico. Que eu ia tudo capotado. Passava um frio da porra. Odiava ficar pegando aquelas fitas empoeiradas. Porque não era que nem agora você tem o HD. Você espeta lá. Ah, beleza. Já tacava a rinite, a bronquite. Meu, era uma salinha. Eu me lembro. Teu horror. Ué? Uma salinha cheia de fita beta. Você tinha que achar o catálogo, a fita. Para editar. Puta bosta. Eu achava aquilo uma merda. Aí... E minha tia sempre tentando me direcionar. Me levou para uma gravação. Eu lembro até hoje. Com o Fernando Benigene, o tenista. Não conheço. O fininho. Dentista. Ou... Tenista, dentista. Então, eu falei assim. Nossa, tenista, dentista. Quem é esse? Tenista. Até passou... Teve no Rafinha esses tempos aí? Não conheço também, não. Fernando... Não conhecem? É um argentino naturalizado brasileiro que jogava tênis. Era ele e o Guga na época. Não lembram? O Guga vocês conhecem. Com certeza, né? Mas... Mas na época ele era a maior celebridade. Quando ele foi gravar. Ele foi fazer um... Comer de um banco. A gente foi fazer um filme de um banco. Ele estava lá gravando. Bem gente boa. E assim, para ver se o glamour das câmeras me encantavam. Eu achei outro pó. A única coisa que você tinha comida. Eu achei um saco. Não tenho de sentar. Não tenho o que fazer. E eu ficava com a cara de... Cara, eu odiei. Mas assim... O que aconteceu? Eu fui ficando. Fui aprendendo. Obrigatoriamente. Fugi. Depois voltei de novo. Quando eu estava com 18, 19 anos ali. Falei, beleza. Agora tem que ter uma profissão. O que eu sei fazer? É isso. Essa porra. Aí voltei. Arreguei. E aí eu comecei a pegar gosto. E foi... Aí eu fui curtir depois. Mas eu fui empurrado. Mas até então você começou a... Mas se eu tivesse que escolher uma profissão. Eu gostaria de ter sido médico. Por exemplo. Eu... Mas eu nunca fui muito de estudar. Eu ia ser um médico bem bosta. Mas eu seria um médico. Seria de, sei lá, de um PS, Brabento, algum interior aí. Salvar os caras de bala no meio do... Mas seria, sabe? Seria também, também. E aí a gente... E é isso que é... Bom, resumindo. É por isso que a gente não escolhe muito profissão muito cedo. É, eu acho muito difícil. Hoje e ainda a nossa cultura é assim. Eu acho uma cagada. Eu acho uma cagada. Tinha que ter... Terminou a escola. Vai trabalhar. Vai para o mundo aí. Um, dois, três anos. E aí, beleza. Vou fazer alguma para decidir o que vai. E é engraçado porque quando você é novo, tem muito essa questão de que... Que nem, por exemplo, você tinha alguém que já tinha reprovado um ano. Nossa, o cara está atrasado já. Não sei o que. Só que, cara, na vida adulta isso não existe. Não. Não existe. Porque a diferença... Não tem essa diferença. Estamos ensinando uma par de moleque a bombar. É, caguei, mãe. Os caras falaram lá que isso é cagada. É. Bombar. Aí, você vai ver, tem um monte de gente crescendo das mais diversas formas, seja fazendo vídeo, seja o que for. Mano, você é molecada aí? Com 12 anos o cara está... O Monark, acho que nem terminou a escola, só jogou o Minecraft e ficou rico. Você entendeu? Tudo bem. Ninguém sabia que daria certo. Mas... Mas é, então, pelo menos na minha época, não tão muito tempo atrás, tinha muito essa questão assim, né? Mas eu acho que ainda é tempo, hoje as crianças já estão crescendo, já querendo ser youtuber, né? Então, pode ser que quando eles estejam nessa idade que eu tinha na época que isso aconteceu, pode ser que já esteja bem diferente. E eu fico falando para meus filhos, ser youtuber, pelo amor de Deus, ganha de ser ensino, não quer nem saber. É mais a tua... Eu tenho que fazer economia, bicho. Mas vamos para o final, quanto tempo temos aí? Eu já vou entrar nas perguntas... 37. Ah, não, é você, com você que está o contorno. 4h33. Então, vamos... Sabe que aqui tem o resuminho que é Curitiba Podcast, então eu quero saber... Que as perguntas... Curitibanas. 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 Qual que é... Eu sempre pergunto, peço uma indicação aqui de Curitiba. Onde ir, restaurante, parque, prazo, o que você gosta de fazer? Por que você gosta de Curitiba? Eu gosto muito de Curitiba. Resume o seu amor por Curitiba. Eu gosto muito de Curitiba porque é uma cidade extremamente organizada. Puta, isso é. Então, se você comparar com diversas outras cidades, você vê que, assim, óbvio que Curitiba tem os seus problemas, mas tem muita coisa que funciona muito bem aqui, né? O que eu gosto de fazer? Eu sou uma pessoa que eu não sou... nunca fui muito festeiro, né? Então, eu normalmente fui de fazer coisas mais tranquilas, assim. Então, hoje, o que eu gosto muito de fazer? Sair e jantar, né? Já teve uma fase que eu ia muito no Parque Barigui, caminhar e... Porque lá é um ambiente muito bom porque você tem muito contato com a natureza. Coisas que a gente, assim, dentro da cidade já não tem tanto, né? Então, é uma forma de você descarregar um pouco e... Eu vejo que você viaja bastante, né? Viajo. Você viaja bastante, mas é meio que... Onde é que é? É que sempre você tá num lugar muito legal e é... É, eu gosto muito de viajar. É que você me perguntou de Curitiba, né? Mas... Não, é que eu lembrei do teu Instagram. Do teu Instagram, além da parte de Jodonto, tem você cozinhando uns pratos delícias. É, que eu gosto de cozinhar também. E tem uns lugares que você tá, mano, muito na lancha, muito boy. E eu sei que a lancha não é tua. É, não é. E só aparece você na foto. Ou tem algum tiozão aí que tá te pegando. Não. E você não quer acabar esse. Não. Não quer mostrar o dono da lancha, né? Porque eu sei que você não tem a lancha. Não, não tenho. Ou você não me contou pra eu não pedir emprestado a botar as doidas lá. Não, eu não tenho lancha, não. Mas, cara, no geral, eu vou mais pro litoral, daqui do Paraná mesmo. Que eu gosto bastante de... Principalmente pelo fato, sim, por mais, eu gosto muito de Curitiba. Mas eu... Como eu tô aqui todo dia na correria, trabalho... É, que você trabalha, estuda pra caramba, não dá nem tempo de curtir. É, então... Mas você tem ciência do que é aqui, né? Sim. Agora, restaurante, que eu sei que você tem um paladar afiado. Cara, tem muitos restaurantes bons em Curitiba. Eu gosto muito de comer massa e carnes, assim. Então... Você noivou a recente, né? Que você me contou. Sim. Onde é que você levaria a sua noiva pra fazer o pedido se fosse um restaurante? Pronto, agora eu matei a dúvida. Cara, teria que ser o ambiente mais aconchegante. No Vale Rapid, tá? Com certeza, não. Sou arrequindado. Cara, tem muitos restaurantes mais aconchegantes, assim. Tem, por exemplo, um deles que eu gosto muito, são restaurantes que serve fundi. Então, tem, por exemplo, o Chateau de Gazon, que ele tem muito esse perfil, assim, pra você ir em casal, assim. Só pelo nome. É chique, né? É chique. Mas é bem bom. Não, assim, eu pedi esse nível. Pra ser noivo, tem que ser um lugar de tesão. Porque a galera já deu todos os mais... Mais topzera. De comer. Eu queria... Você queria um lugar mais... É, porque qual que é a minha ideia, coach? Daqui uns seis meses, sei lá, no episódio 50, eu vou rodar todas as indicações dos restaurantes. Eu vou em todos. Aqui, a galera de cá. Né? Sim. Eu vou precisar arrumar uma noiva pra ir nessa. É uma boa forma de fazer isso. Porque pelo preço tem que ter uma noiva pra valer a pena. É. Aí... Inclusive, tem o tour que fazer Curitiba. Sabe, Lula, qual que é esse? Não, não. Tour? É. Tour o que fazer Curitiba? Ah, não. Tem um perfil do Instagram, que foi um casal que idealizou, que eles queriam divulgar diversos restaurantes de Curitiba e, enfim, não só restaurante, mas tem todas as atrações de Curitiba mesmo. E eu não sei exatamente que ano que eles começaram, mas, se eu não me engano, em 2019, eles fizeram o primeiro tour, que era um bloco, que eles entraram em contato com diversos locais. pra, justamente, atrair as pessoas pra conhecerem, né? E... Vou até trocar ideia pra ver se vocês não querem trocar ideia aqui comigo, me contar essa história. Mas continua. Então, é bem legal. Então, é bem legal. E daí, na época, eles fizeram um cupom de desconto, era um bloco, um bloco com vários cupons. E você, por exemplo, ia a algum local, por exemplo, vou lá no Babilônia, a gente foi. Sim. O Babilônia é um lugar... Bacana. 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 Lá também tem esse ambiente já mais aconchegante, é um lugar bom pra... Não tô confundindo. O Babilônia foi onde a gente foi lá com o Ismael. Com o Ismael. O que foi na galera. Sim. Que ele fez hipnose. Não é tão, 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 tão de casalzinho lá, mas é barzão mesmo. A gente tem essa família do lado. Ah, mas é porque... É que a gente é maloqueiro, né? É, mas se você parar pra ver, tem muita gente que vai e toma um vinho lá, em dois, né? A dois... É engraçado, a memória que eu tenho de lá é vários. Não, não, não um lugar. Mas a tua memória é lá. É mais solto, que é mais bar de galera, assim. É, é que lá não é só restaurante, né? Lá tem o bar, que você tem os drinks, coisas e tal, diferente. Mas, enfim, e esse tour, ele tem, por exemplo, o Babilônia é um dos locais, que eu sei que tem lá, agora, um prato, que é uma carne lá com uma massa, e você vai até o local e você compra um e você ganha outro. Eu fui com a Rafa, no Babilônia. No Babilônia, minha mãe, muito tempo antes, eu fui com ela, ela falou que tava com esse cupom aí, a gente pediu um prato e vinha outro. E é uma... Assim, eu não conheço muitos restaurantes bons, assim, nível alto. Ah, não, só o Chateau de não sei o que, não é? Chateau de Gazão. O Chateau de Gazão. É, mas lá eu fui na época que tava tendo um festival. Eu acabei, você nem percebeu, e eu não percebi a roubada que eu te enfiei. Do quê? Porque se tua noiva vê esse vídeo e você não levou ela num lugar desse pra pedir ela em noivado, pediu ela em noivado. Não, mas o meu noivado foi, eu tava viajando, né? Eu tava em Arraial do Cabo. Ah, que bom que tu escapou. Porque eu falei, nossa, mano, se eu, olha o cilindro que eu coloquei o cara. Esse lugar que eu tô falando que eu fui jantar foi com ela. O cara pediu no almoço do macarrão, no domingo da família. Não, a gente, nesse local que a gente foi jantar, a gente foi juntos. Esse Chateau de Gazão. Ah, tá. E foi na época que tava tendo um festival também, não era do tour, mas era um festival que eu nem lembro o nome, que sempre tem em Curitiba também. Mas eu aproveito essas ocasiões pra conhecer esses lugares, porque o ticket realmente é mais alto, assim. E aí você é um cara bem consciente com o ticket. Você não é mão de vaca, mas você é... Não, mas eu sou mais controlado. Você é controlado com grana. É. Tanto que na tua casa você que fazia as finanças da família, né? Não, da família não. Não. Você que controlava, tipo, eu lembro que você cuidava da despesa de casa. É, não, eu cuido muito, assim, lá na minha casa. Hoje eu ainda moro com meu pai e com meu irmão. Então, normalmente eu que faço as compras de casa, etc. Então, assim, eu cuido mais dessa parte, mas a parte de finanças mesmo é o meu pai que faz. Mas eu, meu pai sempre foi assim. Então, eu acredito que eu tenha puxado muito dele essa questão de ser mais consciente, né? Não gastar mais o que eu ganho, etc. Eu ainda estudo pra, né? Já ir aplicando tudo. Até porque eu não quero morrer trabalhando, então... Então, né? Já tenho... Já comecei com essa parte de... É, você vai ser o cara... Óbvio, Joel vai ser um cara muito... Não famoso, mas um cara muito bem na vida, bem resolvido, tranquilo. Ou seja, eu já tenho uma caminhada. Eu já sei quem tá tranquilo. Meu filho, eu sei o que vai ser um cara que vai ficar de boa. Tem uns que você fala... Vai ter que depender o que tá a sorte. Tipo eu. Eu não vou te segurar mais, porque tá em cima do teu horário. 16h40, eu vi no teu relógio de rico. Valeu, Coutinho. Se inscreve. E lembrando aqui, eu já falei no outro vídeo. Eu não... Vai lá. Eu vou deixar ainda aí o Insta do Amipietro, né? Que é o Instagram daquele menininho lá que precisa do remédio de 12 milhões de reais. E tá chegando perto e o tempo tá correndo. Tá bom? Então tá aí no Instagram, dá uma olhadinha. Eu já falei no outro vídeo, se você quiser saber. É um menininho que tem uma doença de... Que tem um... Que a sigla é AMI. Eu não me lembro agora. E ele tá... Doa qualquer coisa, cara. Cinco pila, é um McDonald's, 30 reais. Já dá uma força aí. Ajuda, né? Que é 12 milhões o menininho. E ele tem que tomar até os dois anos de idade e tá chegando. Mas tá chegando perto. Ah, é distante? Tá chegando o próximo. Então vai lá, dá uma forcinha. Tem aí no Instagram dele. Na bio vai ter todos as... E como você faz pra dar aquela força. Tô ganhando nada com isso aqui. Aliás, eu descobri na... Pra ajudar mesmo. É, nem sei quem é. Tipo, ninguém me pediu nada. Não me pediram. Viu e quis ajudar. Vi, é. E vi e quis ajudar. É a única coisa que eu posso fazer. Não posso só ajudar mais do que isso, né? Dentro da audiência que eu tenho. Coutinho, valeu. Valeu. Tamo junto. Obrigadão, cara. Bom te ver demais. Tchau, que saudade. Eu também. Falou. Lola, bom te ver também.